O Emoal está com estoque baixo de sangue para o período carnavalesco. As unidades dispõem apenas de 152 bolsas de sangue para suprir a demanda, que aumenta com a aproximação das festas. Então eu vou chamar agora o repórter Ivan Lemos ao vivo, que tem informações pra gente sobre a doação de sangue, que é sempre muito importante e que preocupa sempre o Emoal, né Ivan? Às vésperas de feriados. Isso acontece de forma até frequente. Com você. Bruno, preocupação grande aqui no Emoal. Eu estou no Emoal do Trapiche, são 7h38 da manhã. O Emoal abriu às 7h. Nesses 38 primeiros minutos de funcionamento, não apareceu absolutamente ninguém pra doar sangue. E o estoque está muito baixo. São mais ou menos 150 bolsas no Emoal. O ideal seriam 400. A gente sabe que esse sangue que é arrecadado, doado pelas pessoas, ele pode salvar vidas. E aí eu vou conversar aqui com a Natasha Souza, que é assistente social aqui do Emoal. Natasha, estoque muito baixo, apenas 150 mais ou menos? Isso. Confortavelmente, né? O Emoal, pra atender toda a rede SUS, a gente teria que ter pelo menos 400 bolsas diárias. A gente tem bem menos que isso. Por isso que acende o nosso alerta. E assim, a gente está preocupado. E a gente está convocando a sociedade alagoana pra vir doar sangue voluntariamente e ajudar a salvar vidas. Essas bolsas, elas são usadas em que tipo de cirurgias? Elas, como essas bolsas, salvam vidas? Elas salvam as bolsas diretamente em alguém que acabou de se acidentar, alguém que vai fazer uma cirurgia letiva, cirurgias de emergência, e também aquelas que fazem tratamento e precisam de sangue. Então, elas recorrem ao Hemocentro, que é o que abastece e atende essa população. A gente está vendo aqui que são seis cadeiras que tem aqui no Emoal, no Trapiche. É uma atitude muito simples que demora muito pouco tempo. Esse gesto nobre, autoísta, só leva 15 minutos. Cada pessoa vem aqui e vai passar pelas triagens. Então, dentro das condições pra fazer a doação, saiba que você vai estar colaborando pra ajudar a salvar quatro vidas, pelo menos. E essas pessoas estão precisando de você nesse momento. São três pontos de doação que estarão disponíveis durante esse período de prévios e de carnaval. Sim, vamos estar abertos. O Emoal Trapiche, ao lado da rampa da UGAGE, e o Emoal na parte alta, que é o Emoal Sede e Via Express, anexo do Hospital Metropolitano. A gente vai funcionar durante esse período do carnaval, de segunda a sexta, de sete até às dezoito, nos sábados e feriados, de sete e meia até às cinco horas. Em Arapiraca também, a gente tem o Emoal, Arapiraca, que funciona lá no bairro Dourado. É de segunda a sexta, de sete até meio-dia. Eles fecham pro almoço e volta de um às cinco. Sábado abre também, de sete e meia até meio-dia, volta de uma às dezesseis horas. Agora, muita gente tem dúvidas, às vezes, muito simples, em relação à doação de sangue. Uma delas é, posso ir alimentado ou preciso ir em jejum? Até hoje ainda tem pessoas que fazem essa pergunta. Quais são as regras que precisam pra vir aqui fazer a doação de sangue? A princípio, você precisa se sentir bem de saúde. O doador que foi a primeira vez e nunca doou tem entre 16 até 60 anos de idade. Se já for doador regular, pode ficar doando até os 69. O menor de idade, 16, 17, só pode doar na presença do pai ou da mãe aqui. Todo mundo tem que trazer um documento original com foto, porque xerox não pode. Todos precisam vir alimentados, né? Se sentindo bem de saúde, dormir mais de seis horas, a noite anterior a doação, mais de 50 quilos, sem cortes abertos na pele ou aftas na boca, se fez exame de endoscopia, colonoscopia, mais de seis meses que tenha feito. Se ingeriu bebida alcoólica, o pessoal tem muita dúvida, você também pode doar, só é parar a bebida pelo menos 12 horas antes da doação. Fumante também pode doar, para o cigarro duas horas antes da doação, pode fumar duas horas depois que doar, e vai também ainda passar por outras triagens, que vai ver se você vai doar ou não. Natasha, muito obrigada pela sua entrevista ao vivo aqui no Balanço. Então, aqui tem seis cadeiras, todas estão vazias desde as sete da manhã, quando o Emoal abriu. É um gesto simples, rápido, que salva vidas. A Natasha disse aqui agora que a pessoa pode vir alimentada, deve vir alimentada. Muito simples, muita gente pode fazer essa doação, é tirar um tempinho aí do dia, para que essa sua doação possa salvar vidas de pessoas acidentadas, por exemplo, durante o carnaval, e de pessoas que estão nos hospitais também aguardando cirurgias, que possam ter algum problema ali e precisar de uma transfusão de sangue. Volto com você, Bruno. Obrigado, Ivan. Sempre importante reforçar o trabalho do Emoal, as bolsas de sangue, o estoque baixo, as vésperas de um feriado importante aqui, onde as pessoas viajam bastante, principalmente nesta região próxima, aqui em diferentes municípios do estado de Alagoas, para outros estados. A gente tem, normalmente, nesses feriados, mais acidentes, o que demanda mais bolsas de sangue. Normalmente é assim, sempre às vésperas dos feriados, o carnaval não é diferente, e tem a demanda sempre dos hospitais. Então, através do Emoal, as bolsas de sangue são direcionadas para diversas unidades que têm a necessidade, por conta dos pacientes que estão internados. Então, além das urgências, dos acidentes, tem a demanda diária dos hospitais. Então, com uma bolsa de sangue, você pode salvar até quatro vidas. Um gesto rápido, simples, e o Emoal sempre está de portas abertas aqui em Maceió, em Arapiraca, para você fazer a sua doação. Falamos sempre da corrente de solidariedade, essa aqui é uma delas, porque você não está fazendo algo pensando em você, você está fazendo algo pensando em outra pessoa, e nunca se sabe também quando a gente pode precisar. Então, é muito importante fazer a doação. Então, vamos lá.